Hello everyone, how are you? Como estão? O filme que vamos assistir hoje chama-se Little Sock, meinha, meia pequena. Tomara que vocês gostem. Let's watch, vamos assistir. Pay attention. Little Sock, meinha, meia pequena. Hi! Little Sock lives in a drawer. A meinha lives, mora em uma drawer, em uma gaveta. Little Sock gets worn. A meinha fica worn, fica usada. Wow! Little Sock gets dirty. A meinha fica dirty, fica suja. Eugh! And Little Sock gets washed. E a meinha fica washed, fica lavada, washed. For Little Sock, every day is the same. Para uma meinha, todo dia, every day is the same. Todo dia é igual. All the other socks seem happy. Todas as outras socks, meias, parecem happy, felizes. But Little Sock dreams of something different. Mas a nossa meinha, dreams, dreams, sonha com uma coisa diferente. Something different. He has heard of a magical place called Sock City. Ela ouviu falar de um magical place, de um lugar mágico, chamado Sock City. Onde todo dia é uma nova aventura, uma nova aventura. O único jeito de chegar na cidade da meia, Sock City. É através de um secret tunnel, de um túnel secreto, atrás da dryer, da secadora. A meinha saiu da drawer, da gaveta. E climbs into the tunnel. E climbs e escalou no túnel. O túnel, o túnel, is very dark. Ele é bem escuro. And very scary. Scary e muito assustador. Mas a Little Sock, a meinha, é brave, corajosa. Finalmente, ela vê uma luz no fim do túnel. Finalmente, ela vê uma luz no fim do túnel. At the end of the túnel. Oh! Aqui está a terra da meia. Para todo lugar, everywhere, a meinha olha, looks. Ela vê coisas novas, new, exciting, legais, divertidas. There are big socks. Existem meias grandes, big socks. No! Tiny socks. Tiny socks. Meias minúsculas, pequenininhas, tiny. New socks. New socks. Meias novas, new. Oh, hello! Old socks. Meias velhas, old socks. Oh, hello! Party socks. Meias esportivas, sporting socks. Straight socks. Meias listradas, strip-ed socks. Polka dot socks. Meias de bolinha, polka dot socks. And even smelly socks. E até smelly socks. Meias fedorentas, smelly. Oh, yeah! So many different socks doing different things. Muitas meias diferentes, different socks, fazendo coisas diferentes, different things. Every day is a new adventure. Every day, todo dia, é uma new adventure. Uma nova aventura. A meia se divertiu muito na Sock City, na cidade da meia. He can't wait to go back again. Ele não pode esperar para voltar lá novamente, again, novamente. Talvez, bring a friend. Trazer um amigo. Bring a friend. Let's go! Vamos! Let's go! It was awesome! Isso foi incrível! Eu achei! E você? Me mande mensagem pelo WhatsApp falando o que você achou do vídeo desta semana. Gotta go, preciso ir. Gotta go, Buffalo. Goodbye!